Estas velhas memórias que me levam no tempo Reclama as minhas glórias Puxando, pois, pelo sentimento Onde estão esses amigos Que eu recordo, mas não consigo Evitar a questão Onde eles estão Onde eles estão Já se esqueceu Se lembra Deste vosso grande amigo Já se esqueceram Se irão lembrar Deste vosso grande amigo Que também vos recordar Já se esqueceram Se lembraram Deste vosso grande amigo Já se esqueceram Vos irão lembrar Se encontrar São muitos os números Deste vosso grande amigo Já se esqueceram Se irão lembrar Deste vosso grande amigo Que também vos recordar Já se esqueceram Já se esqueceram Se irão lembrar Deste vosso grande amigo Que também vos recordar Deste vosso grande amigo Deste vosso grande amigo Deste vosso grande amigo Obrigado.